Não começa! Eu tenho. Mas a gal... Eu achei, rapaz! Não, não. Estava revirando os arquivos antigos aqui, o que me deparo? Com a foto do Jovem Nerd de toalha, Paquito Selvagem. Para com isso. Olá, 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 nerds! Bem-vindos ao trailer-office de Masters of the Universe. É Masters of the Universe? É... é He-Man. Não é He-Man, porque é o He-Man sem He-Man. He-Man sem He-Man! Saiu, finalmente, o trailer da segunda parte dos dez episódios. São dez episódios no total do He-Man sem He-Man. E nós trouxemos Marcelo Bassolli, que é um colecionador de carteirinha de He-Man. Um grande conhecedor de He-Man, dessa lore magnífica de Masters of the Universe. Vamos ver. Vamos ver o quê? O quê que ele tem a dizer dessa vez? Ó, para, para. Se você colocar um... Entre esses... Tem um gemidão, irmão? Não, é putaria mesmo. Aí é aquela musiquinha do Pronto Sexto. É exatamente o que eu ia falar. O algoritmo. É isso mesmo, cara! O algoritmo está demais, cara! Está demais, exatamente, cara! É só colocar um outro vocalzinho entre os... Ah, que fica. Você bota a galera de quadrado, de bola, eita, tudo em eterno. Caraca, está impressionante. É igualzinho em Roptix. Não é? Puta! Isso é o Mark Hamill? É o Mark Hamill? Bem de vocal, né? Ele sabe fazer isso. É o que ele faz, né? Exatamente. Ele faz isso e retuita qualquer coisa, né? Cara, o Mark Hamill deu like num tweet meu, cara. Eu chorei. Mas como é que isso aconteceu? Alguém mandou para ele? Não, ele fez algum thread lá, tipo, botou uma foto dele jovem e falou assim, poste uma foto sua que parece uma capa de álbum. Ah, de música, de música. E ele postou uma foto lá que ele estava todo... Aí eu dei um reply embaixo e postei aquela minha foto que eu tirei com a jaqueta do Cyberpunk, lá na E3. Ah, sei. Num cenário do Cyberpunk 2077, que estava com uma carinha de álbum. E ele deu like, puta que pariu. Eu tenho uma foto aqui sua para ele dar like. Não, começa! Eu tenho. Mas a Gal... Eu achei, rapaz! Não, não. Estava revirando os arquivos antigos aqui. O que me deparo? Com a foto do Jovem Nerd de toalha, Paquito Selvagem. Para com isso. Está aqui. Estou vendo agora. Não, não, para. Um clássico do Reddit, do Facebook. Não tem Reddit, não tem Facebook, não tem nada. Ninguém tem essa foto. Tem. Ninguém tem. Olha, é inédita. Olha só. Não, não. Essa foto não é... Não, é uma versão que não existe, Marcelo. Tem uma montagem que as pessoas fazem montagem. Não, essa é a Real Deal. Não, não. Deixa ela aí, cara. Entendi, entendi. Vem de NFT, Dave. NFT, pô. Eu posso fazer um NFT aqui? Para, coi. É, é isso aí. Olha a pegada de carbono aí, cara. Vai, foda-se. O carbono está brincando comigo, amigo. Gente, é He-Man. É He-Man. He-Man o trailer daqui, por favor. Vocês querem? Não, não, não. Não, não muda o foco da parada aqui, cara. Ele está empolgado aqui com o He-Man, pô. Eu também. Com a ideia do NFT, me empolguei. But alas, after all these years, caraca, maluco. Olha, eu vou te contar uma coisa. Então, eu fiquei meio confuso, porque... Ah, ninguém não sei o que lá. O segredo de Grisky. O verdadeiro segredo. O segredo de Grisky. Ah. Poder. Eu tenho poder! Eu tenho poder! Nossa, muito ruim. Eu prefiro... Você sabe que... Inclusive, eu estava esperando uma música empolgante, que nem no primeiro, né? Ah, faltou, faltou. Você estava querendo o Anitta Hill. E aí, quando ele falou... I got the power? Você achou que ia... Ia ser maneiro. I got the power! Essa referência que eu fiz, eu tenho poder, é do filme que só eu gosto, chamado Hudson Rock. O Falcão está solto. Eu gosto desse filme. Você gosta desse filme? Pois é. Mas eu não tenho uma referência nenhuma para ele. E aí... É ruim mesmo, né? Ah, tem uma hora que a vilã está cantando essa música. I got the power! E aí, a dublagem ficou horrorosa. Ela gritando... Eu tenho poder! Eu tenho poder! Eu tenho poder! Nossa senhora. Eu estou rindo. Dá mesmo trabalho para edição de achar essa versão. Não! Vai achar, vai achar. Ah, achei, achei. Vira aí. You insensitive asshole! Eu vou te falar... Quando ele falou... Pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força. Eu falei assim... Caralho! A gente nunca imaginou isso acontecendo na série clássica. Que coisa incrível! Caraca, o esqueleto... Nossa, quando ele está... Meu Deus do céu! Kevin Smith! Eu gostei muito, cara. Valoriza tanto assim o Kevin Smith. Eu gostei. O cara renovou a parada de uma... Puta, o esqueleto! Why have the... É, porque a vantagem de a gente ter uma série dessa é justamente a gente não ter as mesmas histórias que tinham na animação. Exato. What if, né? E se o esqueleto conseguir? É, exatamente. Toma aí, what if. Exatamente. É isso aí. Toma esse what if na cara aí. Olha! 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 Caraca, mano! Ai, meu Deus. Cara, o mentor. O mentor é... Putz! Eu já gostava do mentor antes. Agora então, cara. Agora tá foda. Caraca, cara. Ele tem todas as ferramentas. Não tem? Mando que se cuide. Mentor versus mando? Caraca! Já tem aí uma nova batalha de cross-dome. Exato. Não tem, não precisa nem debater essa daí. Já sabemos, vencedor. This is a new era. As the new sorceress. The bumbling. Olha a nova feiticeira. Olha ela. Caraca. Olha, nossa querida Cersei, dublando aí a Evolim, a Maligna. Aham. E ela está aí de uma feiticeira que a gente nunca tinha visto. Que é a versão Orokoth. Que é? Que assim, na mitologia de He-Man e tudo mais... Na mitologia de He-Man. A mitologia. Isso aqui é sério, David. Isso aqui é o lore, cara. É o lore, é seriedade. Tinham as três entidades, né? Então tem Zor, que é a da feiticeira que a gente conhece, que era a águia e tal. Serpus, que é o deus serpente do povo serpente e tal. Vocês lembram do bonequinho da Atila? Que ela vinha com uma armadura, um capacete. Tinha um negócio de naja e tal. Remetia a esse deus Serpus. Porque a figura inicial da Atila, ela era a feiticeira. Ela tem um negócio de cobra, sim. E o Rorokoth, ou a Rorokoth, que é esse deus morcego, que é inclusive a entidade que a horda lá do Hordak e da Xirra venera e tudo mais. Tanto que o Hordak é meio morcegão, né? É verdade. Não é, né? Ele só tem aqueles... Na roupa, né? O cosplay dele que é de morcego, né? Ele mesmo não tem nada de morcego. Ele tem o nariz, nariz de morcego. A orelha dele é de morcego também, ele é bem morcegão. Ela não ficou parecida com aquela feiticeira do Hordak, que tinha uma cara de pantera? Ah, sim, a Felina. A Felina da Xirra, né? Não ficou parecida? Ficou, ficou. É que a Felina não era a feiticeira, ela era uma general dele, né? A feiticeira era a sombria, lembra? Ah, a sombria, é, que tinha aquele... Agora, eu vou te falar, que visual foda. Ficou muito maneiro, cara. A feiticeira maligna ficou do caralho. Aliás, Azaghal, a maligna estava escondendo aqueles belos cabelões brancos esse tempo todo. Eita, mas ela tinha cabelo branco, né? Sempre teve, né? Apareceu, mas apareceu? Não cabelão, mas eu lembro que na época do desenho, era bem curtinho. Mas ela tirava o capacete? Teve um episódio que ela tirou e eu fiquei, nossa, ela tem cabelo branco. Eu fiquei em choque, não esperava. Aí, é o seguinte, essa legião de vilões aí, tem um que eu preciso falar que é muito bom, cara. Esse pequenininho aí, é o Pig Boy. Ele é do filme do Dolph Lundgren, cara, de 87. E... Sim, ele é um dos papanguinhas do esqueleto, cara, tipo um serviçal e tal. Cara, eles trouxeram o Pig Boy. Ó, excelente, parabéns, viu? E aí, ó, tem o Homem-Fera, né? Que é da primeira temporada, o Multigarras tá ali também, o Spiker, que é esse aí na frente, que tem os spins, obviamente, os spins, né? Claro. E atrás é o Webster, né? Que é aquele meio aracnid e tal. Eu tenho a nítida impressão que esse peitoral dele, se você der uma porradinha, ele vai clik, vai flipar aí, vai ficar aí, vai amassar. As the new sorceress, the bumbling idiocies of the past will no longer be tolerated. Olha ele, peladão dele. Olha aí, o mentor pelado. Sem camisa. Tiozão parrudo. Ah, tá demais, hein? Pô, mas tentáculo quando você tá pelado é... É perigoso. É complicado, né? É complicado. É pra fazer sucesso no Japão, esse livro. Sabe quem poderia fazer esse mentor aí? Não hoje em dia, né? Mas no passado. Ah, num casting de live action? É, live action. Sam Elliott. Para com isso. Tem, cara. Ah, você reclama que o Roberto Patterson não tem corpo de He-Man e o Sam Elliott não tem corpo de mentor, não. Corpo de He-Man? De He-Man, de Batman. Tu já quer o Robert Patterson pra fazer o He-Man? Meu Deus, me livra disso, pelo amor de Deus. Pra fazer o príncipe Adam. O Adam. Fala que não tem uma cara de Adam ali. Não, o Adam é ok, o Adam é ok. Aquele dentinho. Para que... É que tem o dentinho, cara. Dentinho. A gente falou mil vezes desse filme aqui, Matador de Aluguel, tem uma cena desse filme que o Sam Elliott, ele tá prendendo cabelo, assim, fazendo rabo de cavalo. Já sabe. Tá muito mentor, cara. Muito mentor. Só que hoje o Sam Elliott é muito velho. Eu acho que não funciona, mano. Não funciona, mas o Tom Selleck, pra mim, sempre foi um mentor. O Tom Selleck é mais velho que o Sam Elliott. Ele tá muito velho. Ele tinha o porte do mentor aí, dava pra fazer. Na época tinha, é verdade. Sabe quem poderia fazer o mentor hoje? Porque o mentor é o cara mais velho mesmo, é maduro, né? Sim. Stephen Lang. Ah, é o vilão do Avatar, é isso aí. Caraca, o Stephen Lang tem 70 anos. Caraca, é um aluno. É que faz 12 anos do Avatar, né? Exato. Mas quando ele fez Avatar, ele tinha... 58. Tava bem pra caralho, tinha 58 anos. Ah, porra, maluco. O cara era aquele coronel sinistro. Exatamente. O fato da gente ficar velho é isso, né? Eu vou falar... A gente não consegue ter ninguém na nossa cabeça, de verdade. Não, eu tenho aqui. J.K. Simmons. Não, pelo amor de Deus, ele é careca. Ele é má, né? Ele zoa a cuia na cabeça, porra. Não, ele toca de coca e samurai, pelo amor de Deus. Não, mas ele tem um rosto muito magro. O rosto do J.K. Simmons é magro. É, não, não funciona, não. Tem que ser um... Teria que ser alguém parrudo mesmo, mas o dublador dele, que é o Senhor Cebola lá, o Liam Cunningham, né? É, ele é bom. Tem um porte. É, daria pra fazer, daria pra fazer. Mas não vai ter, porque a gente tá decidindo... Eu não sei, a gente tá... Elenco live action de mentor... Do filme. Ah, vamos jogar no horário pra Netflix, David. Deixa aí. Deixa o algoritmo pegar essa conversa. Exatamente. Aí, ó, essa cena deve ser na sequência daquela que a gente viu antes do esqueleto quebrando a espada dele, né? Então ele foi derrotado ali e já foi em cana. The only way we can stop this sorceress is with another sorceress. Calma, calma, calma. Rapidão, rapidão. Calma, muita informação. De repente, a Tila é mágica? Não, não é de repente. A Tila, ela é filha da feiticeira. Mas você ser filho de um mágico não significa ser mágico. Não, não significa. Porém, o mentor, ele não é o pai de sangue da Tila. Não, sim, eu sei. Ele é um pai adotivo, né? Então, ela é tipo um Skywalker aí, um papatinho, entendeu? Tá no sangue, pô, essa porra. E ela não só agora tá mágica, como ela curou o He-Man. Ela ressuscitou o He-Man. É, é isso aí. É isso aí. Nossa senhora, esse é outro parrudo também, hein? Rei Randor, parabéns. Na nossa época, todo mundo tinha o mesmo corpo porque só tinha uma forma de boneco pra todo mundo. Então todo mundo tinha que ser parrudo, cara. E aí, ó, eu já tenho o cast pra esse cara aí agora. Vou dar ele agora. Os carais aqui com aquela barba, rapaz, que ele fez no Duna, é o que ele andou. Nossa, nossa, arrependa. Do pileto de rei Randor, né? Rei Randor, puta que barulha, é isso aí. E o Carlos Votor, inclusive, perguntou pra ele se ele sentiu de ter tirado a barba. How was for you to shave that magnificent beard? I cried. É, eu que mandei ele perguntar isso. Olha a mena aí. E aí, já aproveita, pega a Rebeca, pega o som pra ser a rainha logo de uma vez. Exato, exato. E aí, ele vai ficar cheirando o sovaco da rainha? É o que ele sabe fazer. E aí, não cheirou o sovaco da Rebeca, pega. Ele cheirou o sovaco de quem? Jessica Einstein, é. Ah, mas se ele cheira o sovaco de uma, ele vai chorar o sovaco de todas. We're going to have to fight. Olha! Mas não tinha matado já? É, mas se ele voltou, ele ia ter que matar de novo, né? No mínimo. Mas também, o negócio de ser vilão é um saco. Eu vou te falar. Porque você fica... O He-Man morreu duas vezes. Já. Aí, a obsessão dele é matar. Porra! É no mínimo. O mínimo que a gente espera de um vilão desse. Esse é o problema dos vilões, a gente sabe. Se eles focassem na vilania, ao invés de tentar matar o mocinho, eles iam mais longe. É, mas o mocinho tá lá pra acabar com o plano dele. Ele tem que acabar com o mocinho. É, sabe o que fazer. Mas aí, ele perde tempo no resto, entendeu? No restante do empreendimento dele. Ele tinha que focar. Ele tinha que focar o resto, entendeu? Ele tinha que terceirizar. Tá tudo na mão dele. Ele tem o poder, ele tem que matar o He-Man. Complicado. Agora, Marcelo, que tal esse novo brinquedo aí? He-Man é pra vender brinquedo. É, então, a Mattel lançou na primeira linha de figuras já do Revelation. Já tinha lançado esse spoiler aí, que era o Skeletor God aí, que eles estão chamando. Pô, eles já lançaram? Eu, assim, achei meio exagerado e tal. Não curti tanto o visual, não. Mas eu gosto do conceito dele. Mas sabe o que é, Marcelo? O esqueleto, assim como todo mundo, tem o mesmo molde de corpo. Então, ele já era mega forte, cara. Não podia só. Ele tinha que ficar um pouco. Tinha que dar um upgrade, né, cara? Ele tinha que ficar um monstão. Ele tinha que ficar mais bronzeado, né? Ele perdeu o bronze aqui. Ele viu o cômico no meio do trailer. Foi boa, foi boa, vai. É, tem o quê de humor? Sempre teve. É, porque, pô, lembra, no desenho antigo, eles eram os idiotas, os vilões, né? Exato. O homem fera, o aquático, e o próprio esqueleto também. Eles eram muito cômicos, né? Não era. De repente, a gente tem a memória, nossa, eles eram super sinistos, mas não era, né? Eu acho legal de fazer isso. Não, eu não tenho essa memória pra mim. É um desenho de criança, eu sei disso. É, exato, exato. A gente sabe, né, Dave? A gente sabe que era um desenho de criança, né? Tem gente que tá complicado. Olha esse conceito. Nossa, arrepiei. Eita! Valeu, eu revistei, cara, que foda! Meu Deus! Sério, eu não sei por que eu fico tão empolgado com isso, mas eu fico, cara. Quando ele consegue conjurar o poder de Greyskull sem a espada, é foda demais. É, é foda demais. Arrepiei de verdade a foto aí. Eu tirei foto, eu fiz que nem o Jovem Ante Tirema chorando, tirando... Eu vou mostrar aquela foto. Eu fiz, eu arrepiei tanto vendo esse trailer, que eu tirei a foto, cara. Olha aí. É, mas é a parada do Thor também rolou no Ragnarok. Lembra que... Ah, e tá sem o martelo. Exato, você é o deus do trovão, o deus do martelo, né? Exato, é, é o mesmo conceito. Esse conceito do poder ser a pessoa e não o artefato mágico... O MacGuffin. Exato. Exato, é muito foda, cara. Ó, assim, eu sei que teve muita gente que não gostou da primeira temporada dessa animação e tal, mas assim, esse conceito é muito legal pro He-Man. E tem uma referência que o He-Man selvagem, o Savage He-Man, ele existiu como figura, como bonequinho, em 1980, 81, sei lá, era uma promoção da Mattel, você comprava três figuras e ganhava uma pelo correio, que era inédita, que era esse He-Man só de tanga e sem camisa e com cabelo castanho e tal. Caraca. Ele ficou conhecido como Savage He-Man. Então, acho, pelo menos vem do trailer aí, não sei se foi confirmado isso, mas pra mim é uma referência a essa figura antiguinha. Caraca, segurando o braço! Nossa senhora! We're in dire need of your help. Oh, Fisto! Olha! Volta, 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 volta. Vem! Olha que foda, cara! Maraca, cara. Abriu fumaça, cara, meu amigo, é isso aí. Olha, Scare Glow, que apareceu na primeira temporada. Então, você viu que o Scare Glow, quem fazia a voz do Esqueleto era o Isaac Bardavir. Nada de ser! E não tava dublando o Esqueleto em português. Mas ele que fez a voz do Scare Glow aí. Ah, é? É, eu vi dublado e foi muito emocionante ver a voz dele, cara. Que foda. Foda demais. Você está exalando medo. Eu vi uma entrevista dele porque, assim, ele já tem 90 anos, né? Ele tá bem pra idade dele, cara. Apesar, né, de estar meio que sem fôlego e tal. Ele não é um Capitão Kirk, né, assim, mas ele tá... Pô, dublar todos os episódios não rolava, mas dublar um episódio ali que foi o do Scare Glow foi muito legal. Foi muito legal isso, cara. Foi muito legal. Uma homenagem digna demais. Me revele o seu medo e eu vou te dar o que veio buscar. E ele tá derretendo a espada do rei, ó lá. Uh, é. Se ligou nisso? É, sim nisso. As espadas não estão parando na mão dos Esqueletos, não. O Esqueleto quebrou a espada do Benton. É verdade, eles estão bem nessa técnica aí. Não é? Exato. Olha lá. Sauron não conseguiu fazer isso. Caraca, porque chora Sauron, né? Chaos. Anti-chaos. Uh, olha, mas de um peito queima a roupa, malandro. Nossa, que bonito. Essa batalha aí, meu Deus do céu, o cara já tô até esperando. Marcelo já tá botando os bonecos tudo na mesa. Você bota os bonecos na mesa ou no chão, Marcelo? Onde é que você brinca de fazer isso? Cara, na mesa, né? Na mesa, tô vendo. Deus, cara, volta todo mundo, volta. Aí foi anime, aí foi loucura de anime. Foi, foi, bonito, hein? Feito dois raios de energia brigando, maluco. Essa frase, cara, puta que pariu. Obrigado por ser minha filha. Ei, me... Pô, aí peguei. Você vê que ele não tá com coca e samurai, tá com rabo de cavalo aqui, o rabo de cavalo alto. Agora é que deixa o mullet. Ah, tá, porque ele tá indo e voltando. É muito Sam Hélio, mas tá doido legal. Não chega a ser um do Qui-Gon Jean, né? Porque prendeu ali, o do Qui-Gon era sua. Olha a pinceira, olha a pinceira, cara. Carola Borealis. Find safe positions. There are no safe positions. Oh, there's one behind me. Ah, que coisa! Que coisa! Isso é isso! Mas arrepia de novo. Nossa senhora. Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! Ah, meu Deus do céu, cara. E ele lá? Ó. É o corpo? É o corpo! Puta que pariu! Oh, chills. Literal chills. Mas peraí, vamos parar um minuto e respirar aqui e pensar. Eles entregaram tudo no trailer. Tudo. O He-Man voltou dos mortos, todo mundo terminou a primeira temporada chocado, já tá o He-Man aí porrando e ressuscitado. E aí no final ainda entregam que o corpo vai voltar, cara. Tá ótimo, cara. Assim, ó. Eu vibrei demais esse trailer. Puta merda. Mas eu realmente tenho isso aí, David. Eu acho que como foi uma série que sofreu muitas críticas, né, na primeira temporada, acho que os caras falaram, meu, vamos pôr tudo que a gente tem aí porque a gente tem que trazer essa galera de volta, né? Talvez realmente eles tenham entregado demais aí no trailer, cara. Inclusive, nesse êxtase que a gente teve agora gritando, o grito foi acumulado porque apareceu abelhão, apareceu Stratos, que eles não tinham aparecido na primeira temporada. Ah, sim. Apareceu o Ariete, cara. O Ariete, é verdade. Cara, meu Deus, cara, eu tô muito ansioso. Vem logo. Beijo meu amigo, cara. Por eterno, Marcelo. Cadê? Cadê a licença? Já tá aí com você? Marcelo, me liga, Marcelo, me liga. E olha só, quero falar de lançamento no Brasil, eu estou falando de ASUS ZENFONE 8. E o ASUS ZENFONE 8 FLIP, olha só que bonito. O celular não tá aqui, eu não vou ficar batendo. As caixinhas assim, eles não estão aqui, eles estão aqui. Olha só. Primeiro, deixa eu falar disso aqui. Gente, gente, se liga, aqui dentro tem um processador Qualcomm Snapdragon 888, é muito poder de processamento, 8 GB de RAM. Já falei que é compacto? Olha só o tamanho disso, gente, é mega compacto. Essa tela aqui tem taxa de atualização de 120 Hz, aquela manteiguinha que você faz, faz o swipe, cara, é muito impressionante porque ele é muito compacto, eu já falei isso. Câmera Sony 64 megapixels e tem ultra wide de 12 megapixels, tem câmera frontal também, é claro. Gente, e olha, uma bateria de 4 mil miliampéres é para durar o dia inteiro. E olha, eu vou te falar o seguinte, tudo isso mega compacto, eu já falei que compacto, e com plugue de fone de ouvido, que novidade no mercado, gente. ASUS, muito obrigado por isso. E tem cupom de desconto no Jovem Nerd, é claro, gente, eu estou falando de 600 reais de desconto, é tanto desconto que eu tenho a pachorra de jogar para cima no celular desse, porque tem muito desconto se ele cair. Eu estou falando, ó, gente, aqui, NerdZen600, só vai, tem link aqui no post, e pera, pera. E olha só, a ASUS também está lançando o Zenfone 8 Flip, que, ó, se liga nisso aqui, se liga, olha aí, uuuh, eu estou falando, não tem a câmera aqui, e a câmera aqui, você usa a câmera frontal para tudo, é só flipar, gente, que coisa maravilhosa, tem link aqui no post, aproveita esses lançamentos, a ASUS Zenfone 8 chegou com tudo. Perguntinha da semana, Zagif, olha só, quero saber, como seria um xirra sem xirra? Agora, peraí, peraí, deixa o Marcelo falar, fala, fala, não, pode falar, Alexandre, pode falar que eu completo, não, fala, fala, pode falar, Alexandre, fala, fala, peraí, deixa o Marcelo falar, fala, fala,